Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor de Direito Administrativo, procurador da Fazenda Nacional e hoje vamos tratar um tema aqui que as pessoas mandaram para mim perguntas que é como estudar a lei seca. Pessoal, estudar a lei seca, muita gente não gosta, acha realmente maçante, acha realmente chato e eu confesso a vocês, não é a coisa mais legal do mundo você sentar e ficar lendo a lei seca, lendo a constituição, lendo ali a legislação 8666, lendo as leis em geral, mas eu falo para você, é isso que vai te dar na hora da prova um resultado muito bom, porque o examinador ele faz muitas questões que são questões letra de lei, ele vai na lei, pega um artigo da lei, se for prova de certo ou errado, coloca ali do jeito que está, não muda nada e deixa a questão certa para você julgar, ou então muda só uma palavrinha para tornar a questão errada e você julgar a questão, ou então a questão de ABCDE, ele coloca lá, copia vários artigos da lei para marcar o correto e coloca erro nas demais, então para ele é muito fácil, para o examinador, fazer uma questão letra de lei, porque não vai gerar recurso, não vai gerar anulação, você recorrer e vai dizer, não, isso aqui está na lei, veja o artigo tal e para ele fica muito fácil, então tem que fazer a leitura da lei seca, não ela é muito legal, mas você vai ver que na prova vai dar muito resultado, resultado muito bom, e como que eu fazia, como que eu indico fazer a leitura da lei? Leis federais, vai no site do Planalto, que é planalto.gov.br, é o site mais confiável, porque às vezes você quer pegar, vou pegar a lei de improbidade, lei 8.429, joga no Google ali e vai te mandar para um site, que é um site que tem a lei, mas é um site talvez tão confiável assim, quanto a atualização da lei, o site do Planalto não, Planalto é o site oficial da presidência da república, qualquer alteração que sai no dia, eles já vão fazer essa atualização, certo? E o interessante também, que você pode falar assim, eu quero ver as atualizações de 2017, abre o site do Planalto, dá um Ctrl F, aí vai abrir no canto direito uma caixinha, aí coloca 2017, aí vai te remeter a todas as alterações que aconteceram em 2017, para você poder saber o que alterou na lei, não apareceu nada, porque então não teve alteração. Então, o que eu fazia? Vai no site do Planalto, copia a lei toda lá com o mouse, abre um documento do Word e cola no Word essa lei. Mas por que colar? Para você poder ler a lei no Word. Por quê? Quando você ler a lei no Word, você pode aumentar o tamanho da letra, pode colocar uma letra que te agrade demais, que seja menos cansativa. Você vai poder negritar, vai poder sublinhar, vai poder colocar a cor, vai poder colocar a figura. Fez uma questão que você achou interessante sobre aquele artigo da lei, copia a questão e joga ali embaixo e vai fazendo o seu material. Então, eu sugiro ler dessa forma, até para você poder fazer essas anotações, complementar e você poder destacar pontos importantes, do que você ler direto ali no site da internet, que vai ser mais cansativo. Então, faça isso, faça a leitura de lei, leia a lei no Word para te dar esse maior conforto ao você fazer a leitura da lei. Uma coisa que eu fazia, que também deu muito resultado, era fazer a gravação das leis. Eu gravava as leis ali com a minha voz. Na época, nem tinha essa história de celular que apertava ali e já começava a gravar, não tinha isso ainda não. Eu tinha um gravadorzinho, tinha fita, eu gravava, depois eu ia escutando ali no meu toca-fitas ali, no meu Alckmin, que eu tinha na época. E aí, eu ia escutando isso o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Eu gravava, por exemplo, a Constituição. A Constituição, eu gravei a Constituição toda e eu ia gravando e era muito bom, por quê? Eu fazia vários métodos de memorização. Eu primeiro lia os artigos, aí lendo, já estava estudando, depois eu gravava, lia mais uma vez gravando, depois eu ia subliando ainda as partes mais importantes para que eu pudesse fazer ali uma ênfase na hora que eu fosse ler. E depois eu ainda ficava escutando aquilo, ó, várias vezes, escutava no carro, escutava no ônibus, escutava fazendo caminhada na academia e escutando e alguma coisa ia entrando. Nem tudo entrava, mas, assim, boa parte eu conseguia prestar atenção. Quando eu estava no ônibus, então, ao invés de ficar lendo as placas que passavam na rua, vendo coisa que não tinha nada a ver, eu estava ali escutando a legislação. Hoje, você encontra no site da Câmara dos Deputados a Constituição em áudio, MP3, gratuito, e chega lá abaixo para o seu celular, vai escutando. Você vai se acostumar a fazer as coisas escutando a leitura da legislação. Se você puder gravar, você mesmo gravar, isso vai ser muito bom. Se você tiver uma lei muito grande, que você queira gravar e a lei é muito grande, faça uma divisão com seus amigos, fala, ó, você vai gravar do artigo tal até esse artigo, eu vou gravar essa parte e você grava essa aqui. Então, cada um vai gravar, junta tudo, depois compartilha entre vocês e vocês vão ter a legislação ali em áudio para vocês poderem escutar várias vezes. Pessoal, não tem como você não memorizar se você escuta, escuta, escuta muitas vezes um ponto que você mesmo fez a gravação. Então, tem que ler a letra de lei, tem que memorizar a lei, tem muita questão que é letra de lei seca mesmo e faça isso, essas dicas que eu dei para vocês, que vai ajudar na sua memorização. Então, se você gostou desse vídeo, dá um like para que a gente possa fazer mais vídeos para você com esse conteúdo, deixe opiniões, sugestões para a gente estar comentando e gravando mais vídeos sobre o assunto que você venha a sugerir. A gente fica aqui então e se inscreva no nosso canal se não está inscrito e até um próximo encontro.